Pode falar que eu não ligo, agora vivo, eu estou no carro Eu estou ficando velha, eu estou ficando louca Pode avisa que eu não vou, não vou Eu estou na estrada, eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem vem tirar meu riso roxo com o almozeiro E hoje eu passei lá no vermelho Eu tenho que dar alegria com o tom E tanto é canto eu vejo o lado bom Pode falar que eu não ligo Agora eu sigo meu nariz Respiro fundo e canto Mesmo tanto louca Pode falar, não importa Aquele de torta, tenho de ferir E eu estou trabalhando De perna branca e solta Nem vem tirar meu riso roxo com algum conselho E hoje eu passei batom vermelho E hoje eu tenho muita alegria com o tom Em cada ponto eu passo o lado bom